Olá, no Marca Registada de hoje falamos da vida com sabor. A nova assinatura da Iglo serve também de mote para o lançamento do projeto Casa dos Sabores. A marca convida os portugueses a celebrarem a experiência da mesa juntando dois ingredientes essenciais. Boa comida e boa companhia. Durante o mês de maio a Iglo abre as portas desta casa e garante um menu exclusivo. Vamos ver algumas imagens. Só durante o mês de maio e apenas para 25 jantares, a Iglo vai dar sabor aos seus melhores momentos. Imagine uma casa por sua conta, em Lisboa, com tudo incluído. Convide a sua melhor companhia, família, amigos ou aquela pessoa especial. Preparo os risos e as gargalhadas. Um jantar é mais do que a comida que pomos na mesa. É tudo o que acontece à volta. Está tudo pronto. Estamos à sua espera na Casa dos Sabores. João Val, diretor de marketing da Iglo está connosco para nos falar desta Casa dos Sabores. João Val, muito bom dia. Obrigada por estar conosco. Como é que surgiu esta ideia da Casa dos Sabores? A ideia da Casa dos Sabores surgiu como parte do relançamento da marca este ano. Porque, curiosamente, a Iglo faz 40 anos. E aproveitámos para renovar a marca numa série de dimensões. A nova cintura que já referiu, a Vida com Sabor. As embalagens. Lançámos também uma série de novidades. E, para além de todas essas novidades, quisermos fazer uma experiência, oferecer uma experiência. Ou seja, mais do que apenas fazer anúncios falando da Vida com Sabor, quisermos também criar uma experiência verdadeira de Vida com Sabor. Como dizia agora há pouco, que junta, além da boa comida, a boa companhia à mesa. No fundo, trata-se de celebrar com os portugueses, com as pessoas, o prazer de estar à mesa. O prazer é esse que tem a ver com a comida que põemos na mesa e, obviamente, com o momento que passamos, com as memórias que temos todas à volta da mesa. Acho que Portugal, em concreto, é um país onde se fala muito de comida. Passamos o tempo para falar de comida. E onde estar à mesa faz parte dos nossos hábitos. E a IGLO faz parte desses hábitos também e é essa, no fundo, essa presença constante da IGLO à mesa das pessoas que queremos celebrar com a Casa dos Sabores. E esta experiência acontece de uma forma particular porque as pessoas propõem-se a fazer um jantar nesta Casa da IGLO. Exatamente. A Casa dos Sabores é um projeto, uma ação que decorre durante cerca de um mês, durante o mês de maio. E para convidámos pessoas a jantarem connosco, no fundo, a jantarem na casa, lançámos uma candidatura. As pessoas podiam-se candidatar a virem jantar à casa. Essa candidatura era simplesmente as pessoas inscriu-se no site e contar-nos um pouco da sua história. Ou seja, o que motiva é que a levava a reunirem-se à mesa. As pessoas depois seriam livres de convidar quem quisessem. E nessas candidaturas, nós em poucos dias tivemos mais de 300 candidaturas e chegámos a cerca de 500 candidaturas para cerca de 25 jantares. Por isso tivemos que selecionar. A seleção teve a ver com, precisamente, as histórias que as pessoas nos contavam. Pessoas que queriam fazer um baby shower ou celebrar os 90 anos da avó. Em alguns casos, uma reunião de família. Em outros casos, uma reunião de amigos, de finalistas. Amigos que já não se viam há muito tempo. Pedidos de casamento. Pedidos de casamento, inclusivamente, tivemos um pedido de casamento na própria casa. No fundo, aquilo que as pessoas quisessem fazer e ofereceram, no fundo, também aos seus amigos na casa. E tentámos também ter uma diversidade de histórias, diversidade de pessoas e até diversidade geográfica. Porque a casa, embora se localize em Lisboa, convidámos pessoas de um pouco todo o país. Porque, surpreendentemente, tivemos candidaturas, de facto, de todo o país, não apenas de Lisboa. E quisemos também escolher pessoas, não apenas de Lisboa, mas de um pouco todo o país. O que é que as pessoas encontram nesta casa, que pretende ser a casa da Iglo? O que é que lhes transmite esta casa? Esta casa é um espaço, um pouco como a nossa casa, onde nos sentimos bem. É esse o primeiro objetivo, é que as pessoas se sintam em casa. Não estamos a falar de um evento de marca excessivamente comercial, se quiser. É um espaço onde as pessoas, a primeira ambição que tínhamos é que as pessoas se sentissem confortáveis, como em casa. Ou seja, tem uma sala grande, ampla, com sofás, puffs, com televisão, se as pessoas quiserem ver televisão, com ocovistas. É um espaço mesmo muito, como a nossa casa, temos que que seja o mais vivido possível. E depois tem uma cozinha aberta, com sala de jantar incluída, onde as pessoas não só têm uma grande mesa para sobrar esse jantar, mas têm também uma cozinha aberta que permite acompanhar também um pouco da preparação da refeição. E as pessoas depois, se quiserem, participam, ajudam, inclusive muito se quiserem. Se quiserem, ouvem apenas a explicação de como é que se faz esta receita ou aquela. Ou se quiserem, ficam só a beber um copo enquanto esperam pelo jantar ser servido. Mas é totalmente diferente de um restaurante ou de uma ativação clássica de marca. A ideia é que as pessoas se sintam, de facto, em casa. E também terem contacto mais direto com os próprios produtos. Provam-nos ali e acabam por também perceber como é que estes podem ser confeccionados. Claro. A ideia é, obviamente, a imente é preparada pela Eagle, com produtos da Eagle. Não apenas com produtos da Eagle, porque as pessoas também em casa não consomem apenas produtos da Eagle. Combinam-nos com diferentes ingredientes ou produtos que compram, não apenas da Eagle. Mas, claro, todos os produtos, todos os pratos, a entrada, o prato principal e mesmo a sobremesa, têm ingredientes da Eagle. A ideia é apresentá-los também de forma um pouco diferente. Para dar um exemplo, as ervilhas são um dos nossos produtos mais vendidos. E uma das formas como o apresentamos é um guacamole feito com ervilhas. Que é uma receita diferente, tem um twist mais saudável para uma receita, se quiser, clássica do guacamole. E as pessoas podem juntar ervilhas. E muitas outras receitas onde as pessoas podem ver os produtos da Eagle apresentados de uma forma, se ficam um pouco diferente do que se lembram, por vezes, fazer. Mas de uma forma que podem fazer também em sua casa. As receitas depois estão disponíveis no site, onde reunimos também as fotografias, as imagens da ação. Mas as pessoas têm cerca de 50 receitas, que são sempre com produtos da Eagle, mas com um twist, com uma forma diferente de apresentar, de preparar, de juntar um acompanhamento, para que as pessoas vejam os nossos produtos e, no fundo, a comida que oferecemos às pessoas, de uma forma diferente e não apenas com uma eliminação de confiança. Claramente, um produto que pode entrar à mesa das pessoas todos os dias, em diferentes ocasiões, seja para famílias, para amigos, para diferentes tipos de público também. E como é que tem ocorrido este jantar, João? Tem ocorrido muito bem. Nós pedimos, nós não estamos presentes fisicamente, nós próprios, nos jantares. Não estamos lá, provavelmente, a visibilitar o que é que se passa nos jantares. Mas tem feedback? Mas procuramos ter esse feedback. Perguntamos às pessoas como é que correu, pedimos para as pessoas partilharem um pouco os comentários ou fotografias que têm tirado ou vídeos que têm feito na casa. E temos recebido comentários muito positivos de pessoas que percebemos também que sentiram aquilo que nós quisemos que as pessoas se sentissem na casa. Ou seja, um dos comentários que me recordo, uma das pessoas que teve um jantar, colocou no Instagram, foi dizer que a comida é mais do que a comida, é juntar as pessoas à mesa. E é exatamente isso que nós quisemos transmitir com a casa. É falar não apenas da comida em si, mas do momento que nos junta a todos à volta da mesa. Essa ideia faz parte do vosso reafirmar de posicionamento? Faz. A assinatura da Vida com Sabor pretende precisamente falar mais do que sobre os produtos da ILO. Eu pretendo falar sobre o papel que os produtos da ILO têm na vida das pessoas. E no fundo o papel que a alimentação tem na vida das pessoas. Quando nós dizemos a Vida com Sabor, pode haver diferentes interpretações para isso, mas tem a ver com o sabor que nos reúne inicialmente à mesa e o papel que isso tem na nossa vida. Uma Vida com Sabor é uma vida que passa muito também pela alimentação, pelos momentos que passamos à mesa. A maior parte das vezes, quando nos lembramos das nossas melhores memórias, muitas vezes aparecem os momentos à mesa. E queremos fazer parte desses momentos e celebrar o sabor da vida, ou a Vida com Sabor, dita esta forma. E esta experiência, o que é que vos trouxe a vocês, enquanto marca, o que é que vos trouxe de feedback que vos ajuda a construir e a reafirmar no futuro? É difícil medir o efeito imediato, porque não se trata aqui de uma ação promocional ou de vendas em que se diga que de repente fazemos esta ação e amanhã as vendas duplicam ou algo desse tipo. É um projeto que tem a ver com construção de marca e que obviamente é um projeto que vai se sentindo a prazo na marca e não no imediato. Obviamente, para as 300 pessoas que foram e estão a ir aos jantares, certamente ficaram com uma ideia imediatamente diferente da Igo, para melhor. A ideia é disseminar também o que aconteceu nesta casa para um público maior, especialmente via redes sociais. No sentido de construir a marca e ajudar as pessoas a verem a Igo de uma forma um pouco diferente. As pessoas conhecem a Igo há muito tempo, conhecem muitas vezes os dois principais produtos, os produtos mais icónicos como as ervilhas ou como os douradinhos do Capitão Igo. Associo muitas vezes a marca Igo à marca Capitão Igo, o que é natural porque durante muitos anos falámos inicialmente pela voz do Capitão Igo e todos nós crescemos, eu pelo menos cresci com o Capitão Igo. Com esta imagem. Com essa imagem, que é uma imagem que obviamente nos orgulha, mas queremos também construir, para além disso, como uma marca que não apenas oferece produtos mais infantis ou mais para crianças ou até para famílias, mas também com produtos para um público mais alargado e para momentos também, não apenas de conveniência, hoje tenho pouco tempo a cozinhar e vou usar um produto congelado por conveniência, aqui queremos falar mais de conveniência, queremos falar de sabor e de prazer. A Casa dos Sabores ajuda mais do que falar sobre isso, ou de ter mais um anúncio a falar sobre isso, ajuda a mostrar isso mesmo, porque aquela ideia de que uma imagem vale mais do que mil palavras aqui, mostrar mesmo o que é que nós queremos ser e queremos demonstrar, para nós é importante para ir além do, no fundo, da publicidade, porque sabemos também, obviamente, continuar a ser importantíssimo investir e estar presente em televisão e ter esse tipo de apoio, mas sabemos que também é importante mostrar, mostrar experiências, divulgar e estar muito presente, nomeadamente, em redes sociais, pelo qual passa... Por isso é que escolheram estas três bloggers para vos ajudar nesta ação? Sim, nós, quando pensámos na Casa dos Sabores, enquanto conceito surgiu, a ideia surgiu, enquanto ideia, antes de pensar como é que seria divulgada, queríamos mesmo ter uma casa onde recebêssemos as pessoas para jantar, e quando pensámos como é que deveríamos divulgar esta ação, rapidamente nos focámos em postar totalmente no digital, em plataformas e redes sociais. Para isso, quisemos convidar três bloggers, a Isabel Rafael, do 5 Ares de Laranja, a Sonia Moraes Santos, do Cocó na Fralda, e a Ana Gomes, da Melhor Amiga da Barbie, para também reforçar a ligação com as redes sociais e com o local, se quiser, onde as pessoas estão muito presentes. Hoje em dia é óbvio que as pessoas continuam a ver bastante televisão, mas estão muitas vezes num segundo ecrã, passam muito tempo no Facebook, no Instagram, etc. e não queremos estar ausentes desse meio. E por isso, até porque a melhor forma de mostrar esta experiência da Casa de Sabores, achámos que era através de redes sociais, ou seja, através de testemunhos reais, autênticos, seja das bloggers que se associaram ao projeto... E elas próprias também fizeram jantares. Certo. Nós, quando convidámos as três bloggers como embaixadores, deixámos-las também um pouco à vontade para se sentirem também em casa, de algum modo, e para participarem na Casa de uma forma que lhes fosse interessante e que fizesse sentido também para a comunidade delas. E a Isabel, a Rafael e a Sérgio Moraes Santos, elas próprias organizaram um jantar com os seus fãs, com a comunidade de seguidores dos blogs delas. E a Ana Gomes fez um jantar de amigos e de amigas para celebrar também, mas com pessoas mais próximas. Mas deixámos-las perfeitamente à vontade para fazerem um pouco o que quisessem. Obviamente, elas juntaram-se divulgando a ação, divulgando depois o convite específico para o jantar que elas próprias organizaram e depois, no fundo, disseminando também para a sua comunidade o que é que aconteceu nesses jantares. Porque para nós é importante que, para além das 300 pessoas que são empatadas diretamente, que vão jantar connosco, queremos que essa experiência passe para um público maior. e elas, as três ou mais pessoas, também nos ajudam a isso, porque têm públicos fiéis e seguidores. E distintos? Sim, e distintos. Também quando pensámos no perfil das pessoas que gostaríamos de convidar, optámos por não selecionar, por exemplo, três blogas da área de culinária ou da área de lifestyle, mas ter três públicos distintos, porque também a casa é isso, a casa não se teríamos apenas a um tipo de público e quisermos diferentes perfis para chegar a pessoas diferentes e para também mostrar a marca de formas diferentes. não só de uma forma mais gourmet, mais food e de algum modo que seria, no fundo, o ângulo de uma blogger à volta de culinária, como a Isabela Fedela, queremos também mostrar um âmbito mais familiar, neste caso com a Senhora de Morais Santos, e também o modo mais jovem, mais laçado, mais de amigos, se quiser, com a Ana Gomes. E por isso, estes três perfis permitiram-nos mostrar a casa que é a mesma casa, mas de três ângulos diferentes. Esta experiência é para replicar noutros modelos, eventualmente noutra cidade? Sim, muita gente nos tem... As pessoas que vão à Casa de Sabores, muitas vezes até nos perguntam, ficam surpresas por não terem que pagar o jantar, pela qualidade que têm, e outra coisa que nos perguntam muitas vezes é quando é que fazem isto, se isto continua, se vão fazer noutro local. Para já, isto não está em plano, mas obviamente fazer na ação em primeiro lugar em Lisboa seria sempre interessante fazer em outros locais. Em qualquer caso, o que nós tentámos fazer foi, já neste primeiro mês da Casa de Sabores, não restringir os convidados apenas à zona de Lisboa, porque felizmente tivemos muitas candidaturas de pessoas de fora, fora de Lisboa, do Porto, do Fiel, do Algarve, de várias zonas do país e tentámos também ter na Casa de pessoas não apenas de Lisboa, mas de outras partes do país. João, muito obrigada por ter estado connosco aqui neste Marca Registada. A Marca Registada de hoje fica por aqui. Voltamos no próximo programa com mais marcas para lhe apresentar. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri